Opa, no vídeo de hoje a gente vai começar a montar relatórios do tempo de uso do sistema. Então, no último vídeo eu falei que ia parar e terminar de categorizar e levei mais 10 minutinhos. Tinha levado meia hora antes, então 40 minutos para fazer a primeira categorização. Lembrando que você vai fazer isso uma vez só na vida. Depois, se você for categorizar de novo e de novo todo mês, você vai gastar, sei lá, 5 minutos por mês, 10 minutos por mês, só vendo o que não foi pego por categorização nenhuma ali e tal. Mas o grosso você vai fazer uma vez só. Então, fiz aqui as categorizações todas, rodei aqui a ferramenta, veja lá, nenhuma saída. Quer dizer, está tudo categorizado. Então, agora eu quero fazer a emissão de relatórios e vou fazer no terminal aqui mesmo. Não vou construir uma interface web para emitir esses relatórios, agora eu só quero saber no que eu estou gastando o meu tempo aqui. Então, o emissor de relatórios, ele vai ser assim. Reports.py E aí, aqui eu vou fazer uma query assim, olha só. dbquery, select distinct category, y distinct, eu vou dar group by, né? select category, count id from log group by category. e só vou dar um print por agora, ok? E está lá, ok? Está mostrando no que eu estou gastando o meu tempo no computador. Vamos fazer assim, olha só, vou inverter esse troço, vou fazer desse jeito. Select select, count id as spent, vírgula category, form blá 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 blá, order by spent desk. Eu posso ordenar pelo nome da coluna? Posso, olha lá, legal. Ah, e tem dois nones aqui. Por que tem dois nones? Porque eu estou usando o computador e o troço está logando lá, né? Então, eu preciso rodar o categories. E aí, pronto, olha aí. Então, está aí no que eu gasto mais o meu tempo. Gastei bastante tempo em Work e bastante tempo em Coding. Então, somando esses dois aqui, é o tempo que eu passei trabalhando. Fora isso, eu gasto um tempão no Chrome, navegando. O computador fica um bom tempo parado, sem fazer nada. Tem um pouquinho de tempo aqui de fã, né? Diversão, que eu passei vendo Netflix, por exemplo. Um pouco de tempo fazendo as coisas pessoais, né? Então, coisas que eu faço para a igreja, projeto que eu sou voluntário, documentação da família e tal. Um tempo que eu passo estudando. Esse tempo é bem pouco aqui, porque eu uso Kindle, né? Então, eu geralmente estudo ou no celular ou no Kindle. Pouco tempo aqui e tal. E 55 minutos aqui de searching, né? Momentos em que eu estava fazendo busca ali. Estou procurando coisas. Que é estudo também, na maior parte do tempo, mas é difícil saber. Beleza! Então, está aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso poder receber um período de tempo. E preciso imprimir isso aqui mais bonito. Vamos lá. Logs é igual a isso. Logs é igual a isso. For Llogs. Print L0, L1. Está aí, muito bem. Agora aqui a gente vai fazer assim. Eu tenho que poder agrupar também por período de tempo, né? Por dia. Mas vamos resolver um problema aqui cada vez. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos ver a categoria SNOT NULL. Vamos ver a categoria SNOT NULL. e eu peguei do 1 ao 3 é isso mesmo legal e como é que chama a data lá na coluna de log quando, quando, between, percento S e percento S então vamos ver dates igual a false aqui muito bom, report, aí agora eu vou pegar de 0,3 deixa eu ver onde é que começa, começou em 0,9, não adianta tentar pegar de 0,3 então eu vou tentar pegar aqui do dia 16 para frente 2018 08 16 2018 08 que dia é hoje o dia que eu estou gravando não, o dia que você está assistindo é 27 então vou pôr até 28 aqui para ver acho que não tem parênteses, no between ah sim eu vou pôr o valor lá, senão não serve para nada né not no arguments for formatting string eu tenho que ter o som em tupla eu tenho que ter o som em tupla vamos lá, my scale between where, column name, between, valor 1 e valor 2 aí aqui o maluco colocou parênteses em volta do between eu tenho quase certeza que não é isso mas por via das dúvidas opa when desse jeito vamos ver é, falei que não é isso é que o when tem problemas com palavras reservadas vamos ver era isso tá então olha só eu posso chamar reports e eu vou ter em que que eu trabalhei e eu posso chamar reports só de alguma data específica e eu vou ter qual foi o tempo gasto naquela data específica então vamos olhar aqui por exemplo 18 e 19 foi fim de semana né então eu vou pegar aqui de 18 até 20 e olha lá é, o computador ficou nesse fim de semana seis, dez, onze minutos ligado né seis minutos idle tava lá sei lá na tela de login ou coisa assim e tal dois minutos que foi classificados como trabalho e os outros três aqui config, coding e personal ok tá aí o meu report legal então com isso aqui dá pra você ter uma boa ideia de onde é que você anda gastando o seu tempo legal depois você pode claro fazer uma interface bonita uma interface gráfica pra isso pode ser web pode ser uma interface também no próprio sistema operacional que você estiver usando aí e tal mas a ideia básica é essa tá a gente construiu uma ferramenta que coleta os dados depois o processamento desses dados é feito num outro passo tá e é importante você incorporar essa ideia sabe de que você pode ter dados dados brutos que você coletou e processar num segundo momento cara boa parte do que a gente faz hoje aí inclusive as iniciativas de big data do pessoal são baseadas nessa ideia de que quando você coleta os dados você talvez nem saiba ainda como vai usá-los tá e aí depois no futuro você descobre como usar e aí você processa esses dados você trata esses dados e muitas vezes quando você pré-processa os dados você perde informação que depois puxa eu tinha esse dado mas eu processei filtrei gerei relatório eliminei o que não ia usar e acabei eliminando isso junto então é coloca essa ideia na cabeça é uma ideia interessante é claro que você precisa cuidar do volume de dados é claro que você precisa reciclar isso de tempos em tempos mas é uma ideia que eu acho bem legal beleza então é isso aí a gente vai encerrar por aqui essa série eu vou colocar esse código no github ai ai eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link do github talvez esse código seja útil para mais alguém se for útil para você aproveita lá valeu ah sim acompanha o canal aí o próximo vídeo vai ser diferente formato novo a gente está mudando o canal aqui você vai ver infelizmente a gente não vai conseguir manter vídeo todo dia sim porque estava insano né não dá para manter desse jeito mas os vídeos vão ser bem especiais você vai ver vai ser bem legal beleza acompanha o canal aí valeu